Quanto que você quer pra levar a caixa? Pente de astronauta aqui, microfone que não funciona da Shopee, relógio não binário, confia que você vai ficar cego se você pôr uma porra dessa no olho, máquina de escrever com dois botão quebrado, tablet de origem duvidosa, torneira espanada, 15 reais, meu Deus, o vendedor pediu pra mim dar 10 conto pra me levar ele embora, você pagaria 20 reais sim ou com certeza? Obrigada, acabamos de encontrar um rádio, tv, dvd, mp3, caralho donalhas, especialzinho carregado, Brasil que a gente quer, olha só gente, o que que encontrou aqui ó, é nada que você vai rodar no Wii, só botar aqui ó, é, tá rodando no Wii, roda até o jogo de Wii, esse é o Brasil que a gente quer mano, e olha só que eu encontrei aqui um Dyna com esse, esse aqui também é interessante mano, sabe quanto que custa tanta televisão bonzinha com o Dyna, já se inscreve no canal, deixa seu like que isso ajuda demais borracha, quanto que sai um Dyna com desse aqui borracha? Oitentinha, e aqueles cartuchinhos de origem duvidosa, 90, 150, Vector Man, piratinha de origem, tem uns de 30 também né, confia, oportunidade na feira do rolo sempre tem, então deixa seu like que isso ajuda demais pai, esse jogo aqui o vendedor falou que é bom, esse aqui é o famoso cage do Nintendinho, Arcanoid também é uma oportunidade, você vê que a fitinha ela é roxinha, ela é daorinha, quanto será que custa? E essa daqui tá custando 30 conto pai, que demais, é Deus filho, é Deus mano, achamos mais uma nervuda pai, essa custa 30 na feira do rolo, é o Brasil que nós quer, que demais, agora chegamos no chefão pai, oportunidade gamer, nervuda, cadê o jogo que tá aqui ainda? derreteu, tirou o jogo né, derreteu, derreteu, derreteu foi foda, derreteu foi foda, mano, quanto que tá saindo, tem uma oportunidade dessa daqui pai? A bagatela roda até jogo de 1, tá falando por quanto? Jogo de play 5, jogo de play 5 foi foda mano, 200 reais mano, oportunidade nervuda, frete grátis você encontra aqui na feira do rolo borracha, que demais, assistiu até agora, digita a palavra DVD no comentário pai, esse é o Brasil que a gente quer mano, esse mano, você é maluco pai. Piado, no nosso próximo 1 minuto eu vou mostrar alguns brinquedos nervudos, cheio de oportunidade aqui ó, por apenas 80 reais, esse aqui ele tá custando apenas 40 reais, ele também é diferenciado, esse aqui é um poropó, 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 esse aqui é um Venom, esse aqui também é invocado hein mano, é uma oportunidade legal, olha o rosto dele mano, ele é ruim e o cabelo ajuda né mano? Por apenas 40 reais, um Batman da Shopee, 30 reais esse Pato Donald aqui ó, esse aqui também é legalzinho mano, achamos aqui também um Gohan diferenciado no rolê, bonequinho do Zóio Grande, nervudo, olhando pra mim, custando 90 reais, que bonitinho! Star Wars, a doença contra-ataca mano, esse aqui também, esse aqui custando 70 reais, você sabe que MM na feira do rolo é loucura né, esse aqui tá custando 35 reais, eu não sei nem que treco que é esse aqui mano, mas esse aqui é muito bonitinho, o vendedor falou que custa 50 reais, bonequinho nervudo de chifre e espadinha na mão mano, ó, esse aqui é um bonequinho com cara de nóia, que custa cincão pai, confia! Super Mario, custando apenas 12 reais, esse aqui também é legalzinho mano, ele batendo no bloco, pra quem acha que o Mario dá uma cabeçada, ele dá um soco no bloco mano! E rapaziada, acabamos de achar aqui o bonequinho da Turma da Mônica, custando sabe quanto? Já se inscreve no canal, digita a palavra Mônica no comentário, esse aqui custa 25 reais, mas e aí, você acha que vale a pena? Sim ou com certeza? Tá cego hein, Anderson? A River Ride aí ó, River Ride 3 aqui ó, rapaz, aqui achamos a banquinha do Atari hein mano, aqui só as verdadeiras hein mano, Brasil que a gente quer ó, tem uma do Atari aqui, tem umas que tem uns formatos diferentes mano, eu acho muito louco isso aqui mano, Star Game, Space Robot, é paralelo da época, esse aqui é paralelo de época? É, ah que da hora, é tão rara como o original né, é porque já é meio difícil você encontrar né, mas agora essa... O jogo do Donald aqui não saiu, ele é protótipo, aquele protótipo que foi feito só no Brasil, vira a capinha dele, é um protótipo feito no Brasil, não existe? Não existe, ainda tem umas doenças bravas, nossa você entra aqui na mente, meu Deus do céu mano, parece um jogo de um Play 5 tá ligado? Ó essa aqui também, piratinha de Atari aqui também, oportunidade hein mano, ó agora aqui, tem as que são mais carinhas né, do Atari né, as que estão na caixa aqui, o vendedor tá vendendo a partir de 40 reais mano, oportunidade aqui, o que é essa aqui ó, Donkey Kong? Isso aqui é diferente mano, ó tem uma Smursh aqui também, um salve aí pro nosso inscrito do canal Smursh aí, salve Smursh, é cara aí, eles estão emocionados aqui ó, um Atari aqui, um Mission Command, boa, cheio de oportunidade ó, e essa daqui, é piratinha também ou não? Essa é igual a outra que você mostrou, é a mesma? Não é o mesmo jogo né? Ah não é o mesmo jogo não né, é a mesma capa, mas não é o mesmo jogo, meu Deus do céu mano, confia, esse é o Brasil que nós quebramos. Dá um oi aí fi, ó, é cara, se inscreva no nosso canal, o bichinho tá tímido né, o pai tá emocionado, manda um salve aqui, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver aqui ó, peraí, peraí, manda um salve aí ó, salve borracha pra todos do canal aí, dá nada aí ó, mais um, como é que é seu nome? Eu sou o Dixon, ó o Dixon aí ó, tá aqui junto com nós na feira aqui ó, o filho dele tá de Porsche aqui ó, motorizado, motorizado, não dá nada. O filho bom que nem ó, nem gasta gasolina hein? Ó gente, brinquedinho é o que tá tendo na feira do rolo ó, só as oportunidades e monstro aqui, tem até uma toalha do Super Mario aqui também mano. Rapaziada né, chega aqui ó, o vendedor falou, tem o que? Revista 2x5? Revista 2x5 ó, eita peste, e é só as nervuda né, é cara aí, essa revista aqui, olha que revista muito louca, isso aqui é mulher, é melhor que mulher pelada mano, isso é maluco velho, olha, oportunidade 2x5, onde é que você achou esses revistas de inseto? As aracnidias, as aracnidias né, mini monstros mano, ó diferenciada no rolê, vamos abrir uma página aqui pra ver ó, ah cheio de informação dos bichos que voam, dos insetos, tá aí um negócio diferente que a gente não vê todos os dias né, 5x5, só de raiva fi, rapaziada, eu duvido você adivinhar o que que é isso aqui, isso aqui é uma oportunidade na feira do rolo, que ninguém sabe o que que é, e outra, eu vou falar daqui a pouquinho, e olha só gente, essa daqui ó, saindo 250 reais, e essa daqui saindo 200 conto, e aí, você compraria uma bicicleta sem pneu na feira do rolo mano? Essa aqui na feira do rolo é a melhor oportunidade pai, e outra, tá cheio de revistinha da turma da Mônica aqui ó, 5x5, só de raiva mano, é aqui, e outra, tem até uns chaveirinhos aqui, aqui ó, de origem duvidosa, com os nomes aqui, dos borrachas aqui, aqui os azuis é dos homens, os rosas é das mulheres fi, eu não sei se isso aqui é Minecraft, eu não sei se isso aqui é apontador, não sei se isso aqui é porta lixo, eu sei que custa 5x essa oportunidade, um aviãozinho top, esse aqui tá custando 20 reais, e outro, ele tem até uma basezinha, pra você poder colocar ele ali, pra ele ficar, vixe, já deu ruim aqui mano, rapaziada, 80 reais, helicóptero, você acha que vale a pena? Sim ou com certeza? O vendedor falou que tem umas peças ali, tem umas peças ainda, de origem duvidosa, umas peças aí novo ó, pra trocar, tipo ó, mas voa? Ele vai voar, ele vai voar pai, põe ele, vai voar no comentário, ele não voar hoje, ele vai voar lá pra dentro do rio, vai voar pra dentro do rio, É pai, o rio tá aqui ó, só oportunidade, e aí, vai fazer cincão esse helicóptero aí pai? Só de raiva! Só de raiva! Nós estamos aqui em borracha, botando a vida em perigo, por isso que é bom você pegar, se inscrever no canal, deixar seu like, porque isso vai me ajudar demais. Rapaziada, vale a pena pagar cincão, em joguinho pirata de Xbox 360, já foi a época, mas assim, os melhores títulos, você encontra aqui ó, Resident Evil 6 ó, é oportunidade, assistiu até agora? Coloca R.E.6, Resident Evil 6 no comentário. Ah, eu falei pra vocês, isso aqui é um massageador, né? Eu ia falar pra vocês, o vendedor tá pedindo 70 reais, eu não fazia nem ideia que isso aqui era um massageador, nem sei como funciona, é um treco antigo e é raro, né? Isso aqui é uma maleta de ferro, com carcaça de madeira, com componente dentro, assim, você vai ligar, o bagulho vai pegar fogo, mano. Ó, e um abraço aqui ó, pra Eduarda aqui, quem que é Eduarda, pelo amor de Deus? Quadro do Corinthians aqui ó, custando 30 conto aqui ó, oportunidade aqui na Feira do Rolo. A gente sempre encontra aqui ó, esse aqui é do Xbox, é o Kinect, esse aqui tá 20 conto, mano, o bagulho ficou, ficou balé lá na Feira do Rolo, os preços, né? Eu lembro que eu paguei 600 reais numa oportunidade dessa. E a gente sempre encontra uma oportunidade diferenciada no rolê, mano. assim, cão só de raiva, esse é o Brasil que a gente quer, mano. Quando a gente fala ó, achei aqui mais um outro helicóptero de 5 conto na Feira do Rolo, pai, esse aqui tá no estado de nervo nervudo, mano. Rapaziada, eu não gosto muito de filmar brinquedo, mas tem uns brinquedo, que chama muita atenção, esse aqui é um Watercraft Jays Grye, Autobots, vamos rodar, rodar. Aí você diz, olha que muito louco, velho. E outra, se você tá curtindo esse estilo de vídeo, pausado, falando preço, mostrando mais detalhes, mais curiosidades da Feira do Rolo, dá essa força pra nós, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta, né, põe gostei ou não gostei no comentário, porque assim eu vou saber como que tá o andamento do nosso conteúdo. Ó, liquidificador aqui, ó, esse aqui tá saindo 60 reais, ó, esse pente de astronauta aqui tá saindo 40 reais, microfone que não funciona da Shopee, tá saindo 20 reais, relógio não binário, esse aqui tá saindo 10 reais, óculos de realidade virtual aqui do futuro, esse aqui tá saindo 50 conto, confia que você vai ficar cego, se você põe uma porra dessa no olho, máquina de escrever com dois botões quebrados, tá saindo 20 conto, tablet de origem duvidosa, esse aqui tá saindo 10 reais também, serrote aqui tá saindo 30 reais, rapaz, o que que é isso aí, Ô borracha, não pode ficar mais senão, rapaz, desculpa aí, martelo trincado, 30 conto, torneira espanada, 15 reais, parafusadeira de origem duvidosíssima, essa daqui tá saindo 70 conto, o vendedor falou, você que lute, e ô, tá aqui a sandalinha, para as gaivotas aqui, ó, tá saindo 20 conto, tá ousado, tá, tem um detalhezinho, tá rasgadinho, mas não dá nada, pai, é 20, só de raiva, ainda outra, ainda é 6 meses de garantia, pode confiar, rapaziada, e eu encontrei esse palhaço aqui, por 20 conto aqui, mano, meu Deus, o vendedor pediu para mim, dar 10 conto, para me levar ele embora, as oportunidades de 10 conto, que você encontra na feira do rolo, é o controle do Playstation 4, pai, e aí, vale a pena? Você pagaria 20 reais sim, ou com certeza? Qual a sua opinião? Chegou aqui, ó, em Guarulhos, vem aqui no Marcio, ali, salve Marcio, tamo junto, Ah, caramba, é disso que eu estou falando, eles estão emocionados, ó, galera, vem chegando aí na feira do rolo de Guarulhos, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque isso ajuda demais, rapaziada, aqui agora é oportunidade, hein, aqui, é oportunidade, mano, sabe quanto que o vendedor está pedindo nessa caixa inteira de cartucho de Atari, vamos contar quantos tem por cima, 5, 10, tem 13, 5, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 127 fitas, então 127 fitas com tudo, quanto que você quer para levar a caixa? 5 conto, eita peste, e aí Anderson, vai Anderson, estou quase levando, estou quase levando, é oportunidade, estou levando uma quantidade aqui, tem umas fitinhas boas, eu não manjo muito de Atari, na verdade não manjo nada de Atari, eu não manjo de Atari, mas tem 127 fitas, essas aqui também vai junto? Isso, tem 127, 127 no total, hein Anderson? tem uma de Odisseia, tem uma de Odisseia, é que essas de Odisseia aí, elas são nervudinhas, que elas tem um negocinho para você segurar, é da hora, caixezinho, gente, divide para mim aí, 5 mil reais, dividido por 127, põe no comentário aí, quanto que, quanto que dá, cada fita, quanto sai cada fitinha, Aí para quem é colecionador, às vezes é uma oportunidade, né mano? Brasil que a gente quer aqui, mas aí tem fita, hein Anderson? vai pra caramba, só que, 39, deixa eu ver, sai 39 reais, cada, não estou vendo o resultado, aqui ó, ah tá, 39 reais e uns quebradinhos, tá aí ó, aí Anderson, sai 39 reais cada fita, deixa Deus tocar no seu coração, é cara aí, tem que tocar no bolso também, tem que tocar no bolso também, Assistiu até agora, dita a palavra Atari no comentário, pai, você é maluco, agora, esse aqui também é, deixa eu ver, esse aqui é de Atari também? Olha, Flogs, né, essa daqui também é inédita, hein mano? Essa aqui também é diferenciada, paralelo, paralelo de época, da hora mano, Brasil que a gente quer mano, Anderson, e aí Anderson, vai comprar? Vamos que, finaliza o vídeo bonitinho, faz o Pix, faz o Pix aí Anderson, finaliza o vídeo fazendo o Pix, finaliza o vídeo fazendo o Pix aí, que vai dar certo, tá conferindo gente, não dá nada, Fala seu Instagram aí, para a galera acompanhar aí, é fabiocarecaminiaturas, arroba gmail, tá certo aí, firme e forte aqui outra, Instagram é, fabiocarecasminiaturas, tá certo, quem quiser algum Atari de origem duvidosa, aqui umas miniaturas aqui, só procurar o fabiocareca, aí tamo junto aí, o canal do U Colecionador, acaba de atingir a incrível meta, de 50 mil seguidores, se você assistiu esse vídeo até o final, digita 50k no comentário, que eu vou deixar um like, coraçãozinho, considere se tornar um membro, ou ajude o canal com o Pix, o Colecionador, qualquer valor ajuda demais, e fortalece o rolê, um muito obrigado, e que Deus dê saúde a todos, e que Deus dê saúde a todos, Vamos lá.